Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vou falar pra você o que pode acontecer com o seu corpo se você consumir couve todos os dias. Quer saber qual a transformação que o teu corpo vai ter? Então fica comigo até o final desse vídeo. Pra quem não sabe, a couve tem o poder de melhorar o sistema imunológico, pois é rica em vitaminas do complexo C e também do complexo B, que ajuda a aumentar as defesas do corpo, te deixando aí livre de várias doenças, fechando portas pras bactérias que queiram entrar no seu corpo. Bom, outra coisa, possui poucas calorias, sendo uma excelente opção que pode ser incluída em dietas de perda de peso e possui também algumas fibras, que vai tornar o seu corpo mais saciável. Se você come compulsivamente, com certeza a couve vai poder ajudar você a estar saciado e comer menos ao longo do dia. Também tem a capacidade de regular o intestino e melhorar a flora intestinal, pois tem ótimas quantidades de fibras, como eu já falei. Então, são alimentos aí para as bactérias boas do intestino e dessa forma ajudam na eliminação das fezes. Só quem tem prisão de ventre sabe o quanto incomoda e o quanto é chato. Comendo todos os dias uma folhinha como essa, você pode sim resolver este problema. Pode também melhorar a saúde dos ossos e também a saúde dos dentes, sendo bastante recomendado tanto para crianças como idosos, que tem que ter um cuidado maior com os ossos, por ser rica em minerais como cáustio e fósforo. Mas a gente que é adulto também precisa ter ossos fortes para o dia a dia. Então, vamos melhorar a nossa qualidade de ossos comendo couve todos os dias. Bom, também pode ajudar você a prevenir o envelhecimento precoce. As mulheres e os homens de plantão aqui nesse vídeo podem ficar felizes, pois as ruguinhas vão demorar a aparecer se você consome todos os dias uma folhinha como essa. Previne também alguns tipos de câncer. Reduz retenção de líquido, pois é rica em água e antioxidantes que estimulam a eliminação do excesso de líquido do corpo. Principalmente as mulheres sofrem com esse problema. Se você quer parar com esse problema de retenção de líquido, o suco ou comer em forma de salada pode melhorar aí também. Sem contar que ainda ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim, ajuda a proteger o seu fígado, previne a anemia e ajuda também a tratar e ainda regula a pressão arterial. Bom, para fazer o consumo, você pode consumir em saladas na hora do almoço. Mas aqui em casa eu faço suco todos os dias pela manhã e ainda coloque uma laranja para deixar ainda mais potente. Você vai lavar uma folha, cortar em pedacinhos, colocar no liquidificador com 200 ml de água gelada. Se quiser colocar a laranja, vai ficar um gostinho ainda melhor. Se não, não há necessidade. Depois é só coar e beber. De preferência pela manhã. Faça isso todos os dias. Gostou das nossas dicas? Compartilhe essa informação para que mais pessoas fiquem saudáveis.